O empreendedorismo nasce na minha vida devido a uma grande necessidade. Eu acredito que tudo isso aconteceu por conta do lugar que eu moro. Eu perco três grandes pessoas de referência na minha família. Eu pego minha família, meus filhos, pego um táxi e saindo daqui, dois policiais param a gente num carro, pedem pra gente sair do carro. Saiu uma esposa, um amigo nosso, e o meu filho mais velho não consegue sair. A partir daí o policial destrava a arma e começa a gritar com a gente pra ele sair. E isso transforma num bate-boca. A gente vai parar na delegacia e aí a gente volta pra casa. Quando a gente se depara na nossa geladeira só tem um pedaço de peito de frango. E daí a gente passa na casa de um amigo e pede um litro de leite, um pacote de farinha e resolve fazer um salgado pra gente jantar. O empreendedorismo nasce, primeiro, de uma necessidade muito grande, que era de alimentar a minha família. E a partir daí eu vejo a empolgação na cara da minha esposa de também poder estar construindo alguma coisa, de poder estar fazendo pela gente. Salgado a gente começou do zero. A gente levou pra uma amiga nossa experimentar no salão. Daí as meninas provaram, começaram a pedir sem ter experiência nenhuma, porque eu não sabia fechar salgado, não fiz curso nenhum. Foi uma receita que eu peguei na internet. Aí acrescentei mais algumas coisas. Ele vendeu no dia a um real. Depois a gente, não, o produto é bom, o pessoal tá gostando, vamos botar três reais. A gente usou muito a plataforma Facebook, a plataforma WhatsApp. Nossas vendas iniciais eram pras pessoas daqui da comunidade. Então as nossas vendas eram pros vizinhos. Hoje as nossas vendas estão se traduzindo ao contrário. As pessoas de fora da comunidade, por estar nesses grupos, elas é que são os nossos maiores clientes. Então nesse início foi um pouco de comprar pelo que eu era. Depois as compras, elas se transformaram numa cadeia de distribuição e de venda através do Facebook. A gente consegue dormir e ter a esperança de construir alguma coisa maior amanhã. A demanda cresceu. A gente nem esperava. Mas graças a Deus está dando tudo certo. O pouco que a gente está tendo. A gente consegue ajudar algumas pessoas e a gente conseguiu alugar um espaço pra gente. E assim, a gente está muito feliz. Porque tudo começou pra dar um sustento pra minha família. Mas quando a gente pensa que a gente já partiu do sustento pessoal e agora a gente começa a contribuir também com uma comunidade melhor. com um adolescente e jovem. Tendo uma visão de futuro, como o meu negócio está crescendo, mas também como as crianças daqui da comunidade estão se desenvolvendo através desse trabalho de empreendedorismo que é feito aqui no Complexo do Lins. Ainda existe esperança pra essas crianças, adolescentes e jovens. E a esperança que eu vejo é uma esperança de um futuro com muito mais oportunidade. As oportunidades é que fazem os caminhos. Música 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 Amém.